Tu és minha fortaleza Meu refúgio esconderijo Eu cheguei no limite da minha guerra Quebra o arco, despedaça a lança Põe fogo no cavalo dos Teus inimigos Me tira desse inferno Da prisão da vontade dos homens, ó Deus Fui chamado pra ser livre Comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus Não por força ou violência Mas pelo Espírito Santo de Deus Oh meu Senhor, me faz livre Me faz livre, Senhor Me faz livre, pra ser só Teu Oh meu Senhor, me faz livre Me faz livre, Senhor Senhor, me faz livre, pra ser só Teu Poderoso pra me salvar Se deleitará em mim com alegria Me renova com alegria Me renova com Teu amor Me renova com Teu Regozija-te em mim com júbilo Oh meu Senhor, me faz livre, Senhor Oh meu Senhor, me faz livre, pra ser só Teu Porque onde o Espírito do Senhor está Ali é liberdade Me faz livre, pra ser só Teu Teu amor E aí E aí E aí Amém.